Andrezinho, levantamento na área, Rodrigo Moledo, gol! Do Internacional, Rodrigo Moledo! Bola lá no alto, o zagueirão subiu mais que todos. Da marca do pênalti, no ângulo de Neneca, que nada pôde fazer. Aperto o placar no Beira-Rio, em Porto Alegre, Rodrigo Moledo, Inter 1, América, Mineiro 0. Estava excepcional o cabeceio do Rodrigo Moledo. Ele se movimentou, veio do segundo pau para o meio da área do América e saltou sozinho. O zagueiro do América não acompanhou. Bela jogada, belo cabeceio. De calma em ar para o Kleber, invadiu a área, vai chegando bem o Inter. Kleber tocou para o meio. Gol! Do Internacional, Leandro Damião! Mas pode botar aí, um grande persantual na conta do Kleber, que fez toda a jogada pela esquerda. Esperou Neneca cair, tocou na direção do Damião e o centroavante não perdoa. Um artilheiro do Brasil em 2011. E o Inter já está ampliando. 2 a 0, para cima do América, Mineiro, Leandro Damião. Batista! E fez tudo certo o Kleber. Leandro Damião, ainda quando foi comemorar, apontou para o Kleber e realmente a jogada foi... Leandro Damião, Guinha Azul, invadiu a área. Pênalti! Pênalti para o Inter! Erro na saída do América. O próprio Guinha Azul recuperou a bola. E acabou sendo ali puxado pelo Otávio. O braço ali entregou o jogador do América ou não, Batista? Eu achei que sim também, Gustavo, né? Olha os braços dele, vão direçar o Guinha Azul. Sem dúvida, pênalti. E com menos de 13 minutos, o Inter pode fazer o terceiro gol. Da Alessandro autorizado. Péter esquerda na bola contra a Neneca. Gol! Do Internacional da Alessandro! Cobrança de pênalti com muita tranquilidade. Neneca caiu para o canto errado. A bola entrou mansamente no outro canto. E o Inter, com 13 minutos, está liquidando a partida. Contra o Santos também estava 3 a 0. Mas o Santos é o Santos e o América Mineiro não está em tão grande fase no campeonato. Da Alessandro, o Inter, 3 a 0. Cruzamento do Marcos Rocha. André Dias de cabeça. Gol! Gol! Do América! André Dias de cabeça. Subiu mais que a defesa colorada. Muriel ainda tocou na bola e ela foi parar no fundo da rede do Internacional. Descontam o América no Beira-Rio. André Dias, Internacional 3. América Mineiro 1. Batista! É, e caiu para o André Dias disputar justamente com o jogador que o seu forte não é o cabeceio. O Ney. O Ney é muito bom no apoio, boa movimentação, mas por cima não é o seu forte. O André Dias subiu mais alto que ele e fez o gol. Essa bola aérea na área do Internacional está sendo a grande dor de cabeça do time. Ótima bola para o Oscar. Chega bem o Inter. Fez o drible, bateu para o gol! Gol! Gol do Internacional, Oscar! Fez o drible. Com categoria, meteu no ângulo do Neneca. Mais um belo gol do Inter no Beira-Rio. Oscar! Inter 4. América Mineiro 1. E o Inter vai fazendo as pazes com a vitória no Campeonato Brasileiro depois de quatro rodadas. Oscar! 4 a 1. Batista! Pois é, acabei de dizer que o América se posicionava melhor e realmente se posiciona melhor do que no início do jogo. Mas na jogada individual, no lance 1 contra 1, ele sempre leva desvantagem. Os jogadores do Inter conseguem driblar com muita facilidade os jogadores do América. O que aconteceu agora nesse drible dentro da Águia. A Guilherme entrou na corrida. Tomou o drible e aí o Oscar, com a qualidade, com a habilidade que tem, fez o quarto gol. O América tenta responder agora. Falta! Falta em cima do Amaral. E vai pintar cartão amarelo para o Guinha Azul. Torcida fica na bronca. O Kleber reclama. Mas a arbitragem mostra cartão amarelo para o Guinha Azul. Cobrança de falta agora para a equipe do América. Amaral levanta na área. Cabeçada. Muriel falhou. Gol! Gol! Do América! Kempis. Camisa 9. Outra vez na bola aérea. Outra vez de cabeça. E em cima do Ney de novo. Muriel tocou, mas a bola passou. Desconta o América. No Beira Rio, em Porto Alegre. Quatro para o Inter. Dois para o América. Batista. Olha, foi o replay do gol anterior. A mesma situação. O jogador por trás, nas costas do Ney. A bola cai lá no segundo pau. E a mesma situação acontece também com o Muriel. Ele consegue tocar na bola. Parecia que eu estava vendo o lance do primeiro. Levantamento do Willian Rocha. Cabeçada! Impedimento! Marca o assistente o impedimento do Ulisses. O América estava marcando o terceiro gol. Mas o assistente, Herman Brumelvani, marcou o impedimento corretamente. Olha só o lance. Mas, mais uma vez, Batista. Momento de terror na defesa do Willian. É o Kleber. Perna esquerda na bola. Nebeca! Toca pela linha de fundo. Gustavo, uma curiosidade agora aqui na arquibancada. Uma briga entre casal, viu? Os dois estão sendo retirados pelo policiamento. Tabela com o Andrezinho. Que recebe pela esquerda. Bota pra frente e pra cima do Otávio. A cobertura. Micão se atrapalhou. Andrezinho invadiu a área. Pode marcar mais um. Perdeu espaço. Perdeu o ângulo, Andrezinho. Mostra que a camisa foi rasgada ali. No pescoço. Reclama o Andrezinho. Olha só a jogada individual. O Micão se passou. Ficou pra trás. E o Andrezinho demorou demais pra concluir. O Micão se recuperou na jogada. Consegue o toque agora na frente. Da Alessandro. Dentro da área. Tentando fazer a jogada individual. Conseguiu o chute do travessão! Da Alessandro quase marca o quinto. E o Inter mexe. Número 15 para Ilcinho. Vai entrar no lugar do garoto Oscar. Você revê o lance do D'Alessandro. Jogada individual no travessão do Nené. Que torceu com os olhos porque nem se... A cobrança o Amaral. Levantamento na área. Tirou parcialmente Muriel. Otávio pega a sobra. Bate alto pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe colorada. Brasileirão 2011. Torça aqui. Boa bola para o Ney. Invadiu a área. Voltou para o Andrezinho. Pegou mal na bola. Na sequência... Falta, falta, falta. Luiz Flávio de Oliveira marca a falta do Leandro Damião em cima do jogador do América. Como ele apontou para o meio, parecia que ele estava dando o gol como válido. Mas, na verdade, ele estava marcando a falta do Leandro Damião. Anulando aquele que seria o quinto gol do Inter. Olha o lance de novo do Damião. Ele contra o Amaral. E aí, Batista? Tem o braço direito do Damião no ombro do jogador. O rão no ombro do jogador do América. O juiz estava em cima do lance. Ele coloca a perna antes do jogador do América. Mas o braço em cima empurra o jogador do América. Então, foi falta de Damião.